Se você quer se desenvolver como um bom profissional, uma boa profissional, quer saber como liderar, melhorar as pessoas, como criar um ambiente positivo e como entender um pouco mais sobre saúde mental no trabalho, então hoje este conteúdo é pra você. E eu vou fazer isso tudo com a ajuda de um grande cara, que é o Ted Lasso, da série da Apple TV+. É uma série maravilhosa, eu gosto muito, e a gente vai usar ela de pano de fundo pra eu te passar umas lições muito legais que eu aprendi nessa série. Vamos lá? Antes de mais nada, se você é novo ou nova neste canal, saiba que aqui na MindStation a gente fala sobre a sua mente na prática. Eu sou Charles Bettito, especialista no treinamento da mente. Gostaria de convidar você a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo legal aqui, ativar o sininho. Já considere deixar o seu like nesse vídeo, ajudando a gente a levar esse conteúdo pra mais pessoas, porque a gente quer fazer o bem pra humanidade, assim como você. E também, comente se você tiver dúvida, quer falar conosco, eu adoro responder comentários. Tá bom, vamos lá, Ted Lasso, você não viu essa série? Coloca aqui embaixo, se você viu ou não viu, quero saber. Olha, se você não viu, não tem nenhum spoiler, mas eu já te falo, não é uma série que eu veria naturalmente se eu tivesse pego ali, a sinopse, você fala assim, deixa eu ler, deixa eu ver do que se trata essa série. Ah não, já tô cansado de ver, sei lá, filme de treinador, né, que ele é um treinador de futebol, e aí ele pega um time que às vezes não tá tão bem e transforma o time, aquela coisa toda. Um baita clichê parece, não é mesmo? E realmente, eu vi aquilo, não tinha vontade nenhuma de ver. Eu via lá o Ted, né, que é o Jason Sudeikis, o ator, aquele bigodão, eu falei, ah não, não, isso não parece coisa que eu vou gostar. Mas eu tenho um amigo que me obrigou, ele falou assim, não, você tem que ver isso aí, porque olha, é incrível essa série. Vi dois capítulos, gente, é maravilhoso, porque você fica com um quentinho no coração, você começa a voltar a acreditar na humanidade, pra quem não acredita, eu acredito. É maravilhosa a série, porque traz algumas qualidades humanas que a gente não tá acostumado a ver aí. Talvez a gente veja na vida real com algumas pessoas que estão do nosso lado, só que essas qualidades não são valorizadas, mas elas são muito importantes. Então hoje eu vou trazer isso e falar o que isso tem a ver com saúde mental, tá bom? Espero que você goste. Antes de mais nada, vamos entender um pouquinho a situação de saúde mental nas organizações hoje em dia. Olha, década de 80 e 90, o pessoal achava que isso era mimimi, tá? Tem muito gestor ainda que acha isso. Inclusive, essa semana eu tava no meu LinkedIn lá, fiz um post de saúde mental, aliás, se você quiser me segue no LinkedIn, vou deixar o link aqui embaixo. E eu gosto de fazer postagens legais ali, um pouco mais consistentes, e fiz uma pesquisa rápida, perguntando coisas simples, o que seria mais legal pra promover saúde mental na empresa? Eu coloquei algumas opções lá, só sei que veio um sujeito ali e falando assim... Ah, isso é muito mimimi. Pense assim, nos dias de hoje, com a situação que a gente tá, eu vou dar uns dados já já pra você. Como é que a pessoa vem e fala que saúde mental é mimimi? Olha, você quer me deixar bravo? Você vai falar um negócio desse. A situação nas empresas e no mundo hoje, ela é terrível pras pessoas. Tem muita gente adoecendo, tem muita gente ficando muito mal. E isso é ruim pra todo mundo. Olha, tem muita pesquisa da OMS falando a respeito disso, da Organização Mundial de Saúde, tá? Não é qualquer coisa. Não é a tia do zap falando. A gente tem aí, pra casos leves de transtorno mental, a pessoa perde, às vezes, em média, 4 dias de trabalho. E pra transtornos mais graves, chega até 200 dias. A gente tem aí, segundo a OMS, uma perda por conta de transtorno mental calculada em torno de 1 trilhão de dólares. É muito dinheiro, pessoal. Além disso, ela já mostrou aqui com algumas pesquisas que, em geral, quando você investe 1 dólar pra tratamento de transtornos mentais, você tem retorno 4 vezes mais. Ou seja, é importante a gente começar a pensar nisso. Então, vamos pegar aqui as lições do TED. Peguei aqui 4 coisas que eu notei na série, pra gente conversar aqui e você deixar seu comentário. E até se você tiver coisa, viu a série? Se quiser deixar aqui outras lições que você aprendeu, eu quero muito saber. Então, vamos lá. A primeira delas é a importância de valorizar o trabalho em equipe. Olha, se tem uma coisa que o TED faz na série, é exatamente isso. Não deixa ninguém pra trás. Todo mundo faz parte do time. Ele acolhe todas as pessoas, inclusive até o faxineiro, a pessoa que se alimpava os armários e que não era tão reconhecida. Reconhecer o time, fazer as pessoas se juntarem, ter essa cola de time, ela é muito importante pra qualquer sucesso. E eu falo isso bastante nos programas de saúde mental que a gente vai nas empresas, porque, assim, uma das coisas mais importantes e que afeta diretamente a performance e a saúde mental é a nossa sensação de pertencimento a um grupo, é também o fato de eu enxergar ou não o significado no meu trabalho, se eu sou importante ou não. E o TED ali que ele fazia, ele incluía todo mundo, como eu disse, inclusive até o camareiro ali que ficava no vestiário. E a outra coisa é a identidade, exatamente isso. Olha, eu faço parte daqui, eu me enxergo nesse lugar. Quando a gente tem essas perguntas respondidas, como eu já contei aqui em diversos vídeos que eu já fiz nesse canal, é muito mais fácil eu performar melhor, eu ter mais resiliência, eu aguentar mais a pressão. Como é que a pressão vai diminuir? Não, o time de futebol, você tem que ganhar o jogo. Não vai mudar, não, vamos diminuir a pressão. Não, é o mundo, certo? O mundo, ele é assim. E a gente precisa de alguma pressão até pra que a gente possa evoluir, ter alguma coisa, algum desafio pra vencer. Isso é importante pra nós. Eu já até fiz um vídeo aqui recentemente com a entrevista com o grande professor, o Michael Carroll, falando isso. O meio de trabalho é estressante e ele deve ser assim, não é um problema. Agora, como é que a gente vai pro trabalho? Quem tá lá do nosso lado? Será que eu tô me sentindo seguro? Isso é muito importante e o TED ensina isso. E uma das frases dele é essa aqui, ó. Sucesso não tem a ver com vitórias ou derrotas. É ajudar os rapazes a serem as melhores versões deles mesmos em campo ou fora dele. Segunda lição do TED. Poder da empatia e positividade. Falar com gente negativa, ver notícia negativa o tempo inteiro, é ruim, não é? Você sabe por quê? Quando você recebe uma notícia negativa de alguém ou fala com alguém negativo, e logo na sequência você vê outra notícia negativa e fala com outra pessoa negativa. Mais uma pessoa negativa reclamando, falando alguma coisa ruim. Sabe o que acontece? Aquilo vai escalando dentro de você. Então, o que você tem que fazer pra parar essa história? Porque isso não vai te fazer bem, eu te falo. Não vai fazer bem. A gente vai tornar a mente ainda mais negativa, eu vou só ver coisa negativa na minha realidade, e isso faz com que eu me torne uma pessoa negativa, de verdade, sem eu perceber. Então, a positividade vai transformar. E a gente só vai agir bem, só vai se realizar de fato quando a gente está no positivo. O pesquisador americano Sean Acker, ele escreveu um livro muito interessante chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz. Nesse livro, ele vai falar muito claramente que quando a gente é feliz, está positivo, nós temos a tendência a ter mais sucesso. Isso porque a mente desempenha melhor quando estamos no positivo, gente. O estado de performance, o estado de mais alta performance que a gente tem, ele é um estado fisiológico relaxado. Toda vez que a gente percebe ameaça no ambiente, que a gente está muito negativo, que eu estou no meu senso de alerta o tempo inteiro ligado, será que essa pessoa vai passar a perna em mim? Será que aquele outro vai fazer outra coisa ruim? Sei lá, só tem coisa ruim, só vejo coisa ruim. O que acontece? Eu estou na defensiva, eu fico tenso, me dá ansiedade, eu não entro no estado fisiológico relaxado, onde eu tenho a minha maior performance. E o autor do livro ainda fala que a positividade atrai mais positividade e aquelas pessoas que são mal-humoradas, negativas, elas vão gerar mais negatividade no ambiente de trabalho, logo vão diminuir a performance das pessoas. Aquela história do chefe bravo, brigando, cara feia, não pode sorrir, as pessoas estão naquela situação, parecem tão presas na cadeia. Isso não é bom. E outra conclusão que eu tirei do livro aqui é que a emoção coletiva do ambiente em uma empresa, ou até de uma casa, é tão impactante que o tom afetivo do grupo, com o tempo, cria o que a gente chama de normas emocionais. E isso vai afetar todo mundo. E se a gente pensar que cada pessoa é capaz de impactar direta e indiretamente cerca de mil outras pessoas, imagine o quanto somos responsáveis pelas emoções que nós propagamos. Quem viu a série também vai ver que o Ted é extremamente positivo. Em momento algum ele reclama, ele vai sempre tirar as pessoas daquela situação terrível. Seja levando um biscoito, uma coisa simples. Seja tratando bem a pessoa que normalmente não é bem tratada. Seja oferecendo um ombro amigo para aqueles que precisam. O que quer que seja. Você não precisa entrar na tal da positividade tóxica e fingir que você é positivo. Mas você pode diminuir os pontos de estrangulamento de estresse naquele momento que você percebe, com a sua consciência. E você chega lá e muda uma pequena chavinha. De novo, é um biscoito. É uma palavra amiga, é um sorriso. É algo bem simples que transforma completamente uma situação. Terceira lição, a importância de dar e receber feedbacks construtivos. Eu já fiz um vídeo a respeito disso, depois dá uma olhadinha aqui. A gente faz isso uma ferramenta muito legal para despessoalizar o feedback. Mas eu falo, isso é muito importante. E o Ted faz isso o tempo inteiro na série, em especial porque ele tem algo ali atrás, uma mentalidade do feedback, que é muito importante. É o segredo do bom feedback, tá? Embora você pode usar técnica ou o que for. Mas se você não tiver isso, dificilmente o teu feedback vai ser bom quando você estiver dando. Sabe qual é? É um genuíno interesse no crescimento e no desenvolvimento da outra pessoa. Perceba em si mesmo, se você está falando com ela porque você quer colocar a sua opinião, você quer ser ouvido ou ouvida, é o seu ego falando alguma coisa assim porque eu quero aparecer, ou se realmente, genuinamente, você está interessado ou interessada no crescimento da pessoa para quem você está passando o feedback. Olha, eu vi uma série muito legal na Netflix chamada Call to Courage, ou Chamada da Coragem, da Brené Brown, que é uma das pesquisadoras que eu mais gosto. Já li praticamente todos os livros dela. Vale a pena. Se você não conhece, vale também. E ela fala nesse documentário sobre a questão da crítica construtiva, de pessoas que vinham para ela para oferecer crítica construtiva. E ela é uma super palestrante do TED, aliás, um dos TEDs mais vistos no mundo, porque as pessoas vêm com crítica construtiva de tudo quanto é jeito. Só que sabe o que ela diz? Ela fala o seguinte, você não é obrigado ou obrigada a aceitar nenhuma crítica. Aliás, você pode falar não para as pessoas, em especial para aquelas pessoas que nunca estiveram na posição ou no lugar que você esteve. Como é que ela vai te fazer uma crítica construtiva? Então pensa bem, antes de fazer uma crítica construtiva, ou dar o feedback se você está interessado no desenvolvimento, no crescimento de outra pessoa, e também se você vai ouvir quem é outra pessoa falando, certo? Ela realmente está interessada no seu crescimento? Se estiver, excelente, ouve. Mesmo se não tiver técnica, se ela estiver falando de coração, não importa. Vai valer a pena. E a quarta e última lição que eu trago aqui para vocês, para mim é uma das melhores, que tem a ver com aquela placa que o TED coloca no vestiário do time, escrito Acredite, ou Believe em inglês, toda mal colada ali e tal, mas que vira uma âncora para esse time, de acreditar em si mesmos e acreditar no grupo, no coletivo. Isso é bem interessante porque, quando a gente faz isso, e a gente está, de novo, pegando o feedback ali, está interessado ou interessado no crescimento dos outros, fica muito mais fácil das pessoas estarem juntas e lutarem juntos por um objetivo comum. E aqui, nesse caso, há uma grande importância do papel da liderança. Isso porque um bom líder sabe muito bem estimar o tamanho do desafio que vai ser passado para aquela equipe e os recursos que cada um tem para resolver esse desafio. Quando isso está equilibrado, então você tem um engajamento muito forte, a vontade das pessoas de fazerem, você tem um estresse positivo, porque é importante, você vai ter que fazer, existe uma certa tensão, mas que ajuda. E, ao mesmo tempo, é possível de conseguir. Agora, o problema é que a maioria dos líderes, eles não são bons em fazer isso. E é o que mais gera problema, porque se você passa um desafio muito porcaria, você fala assim, dá lá para o time norte-americano, sei lá, na década de 90, eu lembro, de basquete, vai jogar ali com o resto do mundo. É um desafio sussa. O pessoal estava jogando meio, não dava nem tanta importância para a Olimpíada, tá? A verdade é essa, dava muito mais importância para o troféu da NBA ali. Simples, passava fácil. Ou então, quando é o contrário, quando o líder dá um desafio absurdo, fala, olha, time da, sei lá, de Kiribati, de basquete, vocês têm ganhado do time da NBA dos Estados Unidos, ou do Dream Team. Gente, a pessoa não vai nem tentar, porque é praticamente impossível naquele momento, certo? Então, assim, a gente tem que saber equilibrar essas duas coisas. Isso é algo que o Ted faz muito bem, e você vai ver isso várias vezes ao longo da temporada, em especial porque ele sabe escutar muito bem as pessoas e saber o que está acontecendo. Então, vale a pena você ver essa série. É uma série leve, é uma série que vai, eu digo assim, que ela até ajuda a gente a ficar melhor, dar bom humor, é uma daquelas coisas que vai dar positividade para você, para o seu dia. Vai fazer você ficar mais feliz. Gente, precisa! Senão a gente não consegue enxergar uma realidade em que é possível, que tem um futuro melhor aí, que a gente consegue ajudar as pessoas, que a gente pode ser ajudado pelas pessoas também, que vai dar certo. Precisa disso, a gente está precisando dessa positividade hoje em dia. Concorda comigo ou não? Que bom! Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, aperta o sininho aqui, recebeu os conteúdos que estamos fazendo, muito legais. Comenta o que você viu na série, qual foi o seu episódio favorito. Eu tenho o meu aqui. O meu, o Jota Escutativa foi um dos melhores, assim, de longe. Fantástico! Sai sentindo muito bem. E é isso aí, te vejo no próximo vídeo. E aí, te vejo no próximo vídeo.